Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por felicitar o Sr. Ministro pelo avanço no processo de contratação da obra da modernização da linha de Cascais, bem como da compra de material circulando, o que dará um contributo importante para a descarbonização da mobilidade nesta região. Mas o assunto que lhe trago é o outro, é o da habitação jovem, porque Portugal tem um dos valores europeus mais elevados de jovens adultos, entre os 18 e os 34 viverem em casa dos pais, que passou de 55% em 2004, quando o Sr. Ministro tinha as funções que eu hoje desempenho, para 63% em 2017. Na habitação há 20 anos, 2 em cada 3 jovens tinham a casa própria, hoje somente 1 em cada 4. E é por isso que nós não podemos mesmo depender das mãos invisíveis do mercado para assegurar aos jovens o direito à habitação. É por isso que este Governo tem avançado de maneira decisiva, com a Estratégia Nacional de Habitação, Programa Nacional de Habitação, com mais habitação pública e o Governo está a avançar em parceria com as autarquias, com as estratégias locais de habitação. Já existem neste momento 4.755 habitações a custos controlados. Está previsto 859 milhões de euros de investimento até 2026. E a pergunta que lhe colocava é quantas casas para os jovens e para as classes médias é que esta estratégia vai tirar das mãos do mercado e colocar nas mãos das pessoas. E deixam outros 159 milhões de euros para comprar habitações. E perguntava-lhe-se ao longo deste ano, que foi o primeiro ano em que isso foi possível, quantas habitações é que foi possível iniciar e qual é que é a perspectiva para os próximos 4 anos. Mas precisamos também de respostas mais imediatas. E é por isso de louvar a reforma do Porta 65. Para que não seja uma lotaria, porque ninguém sairá de casa dos pais perante um apoio incerto. Reforçando a verba para chegar a todas as candidaturas, também reformamos o Porta 65. E reformámo-lo também fazendo com que as rendas máximas se coadunem com aquelas que são praticadas no mercado. Ora, este orçamento prevê um reforço de 27% do Porta 65. Mas o que lhe perguntava é, perante isto, perante o Estudial das Candidaturas, com as novas rendas máximas, quantos novos jovens vão poder beneficiar deste programa? Muito obrigado.